Lápis, lápis não, caneta, papel em mãos, o meu tá aqui ó, deixa eu até sacar aqui, minha caneta, vamos lá, caneta, vou até no roteiro aqui mesmo, vamos lá, anotar aí, anota aí menina. Primeiro, oportunidade de emprego, oficial de manutenção, oficial de manutenção, 2.047 reais, olha aí gente, 2.047 reais é o valor do salário pago para oficial de manutenção e o telefone de contato onde você vai ligar, vai agendar uma entrevista, inclusive vai encaminhar o seu currículo, é 6799-864-5208, 6799-864-5208, a vaga é para serviços de alvenaria, oficial de manutenção, então tá aí, 2.047 reais e 50 centavos, anotou? Tirou uma foto aí da sua tela? Muito bem, tá anotando? Vou repetir de novo, de repente está na Cultura FM, né, e você não está conseguindo visualizar aí o nosso encarte, mas é 6799-864-5208, oficial de manutenção. Chegando agora a segunda oportunidade de emprego para esta segunda-feira, cozinheira, mais hora extra, ou seja, você tem esse salário de 1.976, mais horas extras. O telefone para você agendar uma entrevista e também entregar o seu currículo é o 3509-1184. Se você tem experiência comprovada em cozinha, sabe cozinhar, está aí a oportunidade de emprego para esta segunda-feira. 1.976, mais horas extras, tá bom? Então, 3509-1184 é o telefone de contato para que você possa aí agendar a sua entrevista. E fechando as oportunidades de emprego, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. 1.716, tá? É o valor do salário. O telefone para contato, 998-64-5208. Anota aí, 998-64-5208. A vaga é para atender demandas de serviços prediais, alvenaria, instalação de placas e afins. Então, auxiliar de serviços gerais, dá aí uma oportunidade de emprego nesta segunda-feira. 1.716 reais. Essa, essa, as vagas que eu disse aqui para vocês agora, essas e outras vagas de emprego, já estão disponíveis em nosso portal, rcn67.com.br. Então, acessa lá, que vai ter essas três vagas e outras 186 vagas. Era 189, já anunciamos três, 189 vagas. Tá bom? Acesse rcn67.com.br e fique por dentro das vagas de emprego que estão disponíveis hoje, nesta segunda-feira, aqui em Três Lagoas.